E aí, de três, gamaçã de peixe, sal grúteo! Uh! Jogar na pegada do rapinho, na rapé, vai! Jogar na pegada do rapinho, na rapé, vai! Pedro Cedês Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez, de uma vez Descer e te encher o canso, na palete vai ficar Sento, 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 senta e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Você tá sentindo, sentindo, sentindo e quico devagar Tu não precisa exagerar, principalmente devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar e rebolar O nosso bom dia é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar E aí, DJ, cês que é de peixe, hein? Só o cruzinho Pedro Cedês Jorge Luiz Caeta, moça Envolvimento diferente, eu ensino a vocês Eu vou sentar, eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez De uma vez Esse dia se pede, na palete vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Você tá sentindo, sento, sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Tu vai sentar, vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar A descer, a subir, a cair e rebolar A descer, a subir, a cair e rebolar Aqui cai e rebolar E aqui cai e rebolar E aí, Edson, essa escala de peixe, hein? E aí, papai!